Meu irmão Essa dor, essa tristeza vai passar Que essa tempestade logo vai ter fim Que não vai ser sempre assim Vai chegar o refrigério Meu irmão, estou aqui pra te dizer Que em tudo que acontece há um porquê Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem Se Ele quis assim, amém São segredos, são mistérios Agora não é hora de fugir De parar ou desistir Se render a um inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agora não é hora de fugir De parar ou desistir Se render a um inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Sei que às vezes é difícil reentender Aceitar sua vontade, o seu querer Pois nem sempre o meu desejo é o de Deus Nem seus planos são os meus Mas em tudo Ele é perfeito Em nenhum momento quis te magoar Nem tampouco te ferir, te castigar Meu irmão, vou te dizer mais uma vez Acredite, o Senhor fez O que tinha que ser feito Agora não é hora de fugir De parar ou desistir Se render a um inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agora não é hora de fugir De parar ou desistir Se render a um inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agora é hora de mostrar a fé Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Quando está o máximo Ouça a fé Que Deus está contigo Porque Deus está contigo Agora é hora de mostrar a fé Obrigado.